Meu Senhor Já não sei mais o que faço pra ter sua resposta Apresta-te ao meu amigo, vem me socorrer Meu Senhor precisa de você pra me dar a vitória A vitória que tanto espero e que não chegou Já não sei mais o que faço pra ter sua resposta Apresta-te ao meu amigo, vem me socorrer Pois eu preciso de você 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 Vem me socorrer O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não dorme Meu Senhor, preciso de você pra me dar a vitória A vitória que tanto espero e que não chegou Já não sei mais o que faço pra ter sua resposta Apresta-te, ó meu amigo, vem me socorrer Meu Senhor, preciso de você pra me dar a vitória A vitória que tanto espero e que não chegou Já não sei mais o que faço pra ter sua resposta Apresta-te, ó meu amigo, vem me socorrer Pois eu preciso de você 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 Vem me socorrer Amorim